Ative as notificações do canal, clicando nesse sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as outras pessoas do planeta. Obrigado! Ative as notificações do canal Ative as notificações do canal, clicando nesse sininho. Ative as notificações do canal, clicando nesse sininho. Ative as notificações do canal, clicando nesse sininho. Hoje é dia de baile e ela me chama de amor E se ela me chamar não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Aqui pra ela, vou lá pro Mandela, voçando-me outra e rapidinho esqueço dela Aqui pra ela, vou lá pro Mandela, voçando-me outra e rapidinho esqueço dela Aqui pra ela, vou lá pro Mandela, voçando-me outra e rapidinho esqueço dela Eu vou lá pro Mandela, voçando-me outra e rapidinho esqueço dela